Seja bem-vindo a este canal. Nosso objetivo é sempre trazer as melhores oportunidades de renda online. Não se esqueça de se inscrever neste canal. E se você não for inscrito, inscreva-se porque 80% que ver os vídeos não são inscritos. Aproveite e dê aquele like para fortalecer o canal a trazer mais conteúdo de renda online. Agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que encontrá-los aí. Todo mundo com saúde e na paz. Pessoal, vamos para mais um vídeo. Neste vídeo aqui eu venho trazer aqui uma oportunidade para vocês ganharem criptomoedas grátis. A Brasil Bitcoin é uma exchange, na realidade é uma corretora de compra e venda, de negociação de moeda. Ela está aí fazendo aí um... Vai te dando aí uma quantidade de frações de moeda diariamente. Para que você possa aí fazer o login e fazer check-out. Você vai aí fazer o check-in todo dia aí dentro da sua plataforma, dentro da sua conta. Mas para isso você precisa ter uma conta aqui na Brasil Bitcoin. Para você poder fazer uma conta, é muito simples. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês vão clicar nele aí. E vão aí fazer o cadastro. Você vai mandar aqui, criar uma conta. Você vai digitar o teu CPF aqui. E vai seguir os passos aí. O CNPJ, então CPF. E para você caso aí você tenha cadastro, já depois que você fizer o cadastro. Aqui eu não vou entrar na parte de cadastro. Porque é uma coisa muito simples. Você só vai aí colocar seus dados pessoais. Como eu já tenho conta, eu não vou fazer nova conta. Mas aqui você só vai colocar o seu CPF. E aí seguir os passos aí. Para que você possa criar a sua conta. Eu não vou criar nenhum, botar meu CPF falso aqui. Porque eu já tenho. Então você coloca o seu CPF. E dá prosseguimento aí ao cadastro. Ok? Depois que você fizer o cadastro. Você vai entrar aqui na plataforma. Você vai colocar o seu CPF que você cadastrou. Colocar sua senha. E mandar entrar. Ok? Então, feito isso. Você vai estar dentro da plataforma. Mas antes eu vou mostrar aqui o que é a Brasil Bitcoin. Quem é a Brasil Bitcoin. O que é Bitcoin. Quem somos aqui. Muito simples. A história. Nascemos em fevereiro de 2018. Com o objetivo de oferecer o melhor serviço em relação a escorretora. Para já existente no mercado. Sem cobrar mais por isso. Pelo contrário. Oferecendo a melhor taxa do mercado brasileiro. Pois valorizamos o seu dinheiro. Nossa plataforma foi desenvolvida do zero. E com muito carinho. Para todas as tarefas que exigem. A menor quantidade de cliques possível. Pois sabemos. Que seu tempo vale muito. Então. Está aí os valores. Brasil Bitcoin na mídia. Está aqui no Estadão. Exame. Veja. É uma corretora muito falada aqui. Muito conhecida. Aqui você tem aqui. Os dados delas aqui. É uma empresa séria. Que está lá em São Paulo. No Morubi. Está o endereço dele aqui. O CNPJ. Caso você queira dar mais uma pesquisada nela. Você vai ver aí. Que é uma empresa. Realmente que está aí bastante tempo. Está aí trabalhando com criptomoedas. Com compra e venda de criptomoedas. E ela está aqui. Uma etude de trazer esse vídeo. E lembrando aí. Caso você queira ter mais informações. Está aqui tudo. Eu não vou entrar mais em detalhe. Porque o meu objetivo é esse aqui. Presente para você. Clique aqui e ganhe criptomoedas. Então. Esse aqui é o meu objetivo. De estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Ok? Então. Para você conhecer melhor. Aqui ganhe moedas. Você clica aqui. Nós vamos conhecer aqui. O que é que ele está dando criptomoedas. Como ele está dando criptomoedas. Como ele diz próprio aqui. Ganhe criptomoedas no Brasil Bitcoin. Resgate criptomoedas em nosso aplicativo. E ganhe até mil reais por dia. Isso quer dizer. Que você vai ter aí. Uma possibilidade. De fazer o que ganhar. Dependendo aí da sua sorte. Você vai ter aí. Você vai ter como. Ganhar até mil reais por dia. Tá? Então. Aqui não está. Só dentro do aplicativo. Você vai precisar baixar. O aplicativo da Brasil Bitcoin. Está aí na Play Store. Também na Google Play. Você pode aí. Baixá-lo. E ter aqui o seu aplicativo. Lembrando que você só pode fazer. Esse. Ganhar. Esse. Como ganhar grátis. Você vai ganhar através. Só do aplicativo. O cadastro. Você pode fazer por aqui mesmo. O KYC pessoal. É um KYC. Se você for fazer. Outras movimentações maiores. Que você pode aí. Fazer o KYC. Né. Para poder. É. Fazer transações maiores. Valores maiores. Mas nesse instante aqui. Você quer só fazer. A parte aqui. Né. De ganhar gratuitamente. Fazer essa. Esse. Essa raspadinha aqui. Né. Como vocês podem ver aí. No próprio aplicativo. Você vai ter que fazer. Pelo aplicativo. Tá pessoal. Você tem que baixar. Tá. E é como aqui. Ganhe. Como ganhar grátis. Como ganhar. Criptometa grátis. Baixe o aplicativo. Você tem que fazer isso aqui. Ó. Tá. Cadastro. Eu vou deixar o link direto aí. Se você estiver no celular. Você clica. Já vai para a Play Store. Já baixa. Já faz. Se você já fez o cadastro aqui. É só entrar com o seu login. Com o login normal. Que você faz aqui dentro. Aqui dentro da plataforma aqui. Tá. Pelo PC. Cadastre. E realiza um depósito de R$10. Por que isso aqui. Para você participar. Dessa raspadinha aqui. Tá pessoal. Então esses R$10 aqui. Se você vai lá. E faz pro Pix. Eu vou mostrar aqui. Como é que você faz. Tá. São o mínimo de R$10. Para você poder. Participar aqui. Dessa raspadinha. Mas. Mediante. Esse R$10 aqui pessoal. É. PIF. Né. Mediante. Que você vai ganhar aqui. Tá. Eu já tirei. Isso mesmo. Na mesma raspadinha. Que eu fiz no DJQ. Né. Eu. Mandei os R$10 aqui. Para dentro. Via Pix. Para dentro. Dessa. Dessa plataforma. WBitcoin. E ele me liberar aqui. A raspadinha. Como vocês estão vendo aí. Eu raspei. Tá. Eu raspei aqui. E já ganhei R$20. Só. Em químico moeda aqui. Uma raspadinha. Que eu dei aqui só. Né. Eu acho que foi BNB. Se eu não me engano. Já tirei meus. R$20. Se eu quisesse vender. Essas criaturas aqui. Eles já poderiam vender. E sacar. E esses R$10 que você faz aqui. Pessoal. Você pode também sacar. Tá. Isso aí. Só para ativar. A. A raspadinha. Tá. Para movimentar aqui. A sua conta. Para poder você ter. A possibilidade aqui. De raspar. Ok. Como vocês estão vendo aqui. É desta forma. Que está acontecendo aqui. Ok. Então. Você vai clicar todo dia. Eu vou mostrar aqui. Nendo aplicativo. Você vai raspar aqui. Todo dia. Né. E vai aí. Tem um. Tem uma quantidade aí. Você vai ganhar uma frações. Dependendo aí. A descada aqui. É a moeda da engine. Né. Você vai aí ganhar uma fração. Como eu falei. Tirei 20. Em BNB. Na primeira raspagem. Que eu dei aqui. Mandei os R$10. Como eu já falei. Fiz a. Liberou aqui. A minha raspadinha. Eu raspei. Durante o dia. E eu já. Estou com quase 50. 70 reais aqui dentro. Em quipto moeda. Que eu já raspei. Vale muito a pena. Por isso que estou fazendo esse vídeo. Para vocês. O meu intuito aqui. É de sempre passar. Passar oportunidade. Para que vocês possam também. Faturar também. Tá. E. Prataforma legítima. Eu tento trazer o máximo. De plataforma legítima aqui. Mas a gente não é 100%. Tá pessoal. Mas essa daqui. É uma plataforma aí. Realmente confiável. Que vocês podem aí. Realmente. Fazer aqui. E poder aproveitar. Né. Você pode. Em uma. Em uma raspadinha. Que você pode fazer aqui. Você pode tirar até mil reais. Dependendo da quantidade. Que você fizer aqui. Então. É tipo um sorteiozinho. Né. Tipo uma roleta. Mas no caso aqui. É raspado. Você vai valer desse jeito daqui. Eu vou mostrar para vocês. Ok. E aqui também. Você pode. Também convidar. Né. Ó. Em apenas três passos. Você pode ganhar dinheiro. De forma rápida. Fácil. Confira. Né. Você vai aqui. Criar sua conta. Você vai compartilhar. Da forma que eu estou passando aqui. Né. O. O. Inclusive. O link. Para vocês se cadastrar. Eu vou deixar no link. Na descrição do vídeo. Vocês vão aí. Clica aí. Para eu cadastro vocês. Da forma. Que eu estou falando aqui. Tá. E ganhe dinheiro. Você. E o seu amigo. Ganham. Né. Uma criptomera grátis. É. Receba 20% das taxas de negociação. Do seu afiliado. Então isso aqui já é a parte. Bonificação aqui. Da. Da parte de afiliado. Ok. Como vocês podem ver aqui. Ele está aqui na Apple Store. E está também na Google Play. Tá. Eu vou deixar o link aqui na Google Play. Ou vocês aí. Pode aí. Buscar aí. Se você estiver aí no Android. É isso. Pode buscar. Se você estiver aí no. 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 Né. Na Apple aqui. Né. Você pode. É. Baixar. Né. Os aplicativos aí. E fazer aí. É. O. O login. Né. Porque a opção. De você fazer. Está lá dentro do aplicativo. Como eu vou mostrar aqui. Tudo bem. Então pessoal. Esse é o aplicativo. Tá. Está aqui. Ok. Então. Quando você chegar aqui. Né. Eu vou. Sair aqui. Vou deixar aqui. Né. Para a gente ver aqui. O Brasil Bitcoin. Ele estar aqui. Né. Aqui. Então pessoal. Essa aqui vai ser a tela. Como vocês podem ver aqui. Eu já estou logado dentro da minha. Dentro da minha conta. Como vocês podem ver aí. E a única coisa que vai fazer. É você vai entrar. Né. No caso aqui. Eu já cadastrei. Né. A minha digital. É aqui o celular. Eu só vou. É. Entrar aqui. Ok. Vai pedir a minha. A minha biometria. Né. Eu vou entrar aqui com a minha biometria. Ele vai entrar aqui. E aí. A gente vamos esperar aí. Abrir aí. Né. Dentro do aplicativo. Esse aqui é o aplicativo. Como vocês podem ver aqui. Eu já vou mostrar aqui o saldo. Tá vendo pessoal. Esses DRS aqui. Foi o que eu trouxe aqui para dentro da barriga Bitcoin. Para que eu possa né. É aí. É. Fazer aqui. A raspadinha. Mas como é que você vai fazer isso. Vai mostrar aqui em cima. Aqui ó. A criptomoeda grátis. Aqui em cima. Tá vendo. Você vai clicar. Né. Nele aí. Tá. Vai aparecer resgatar. Tá. Aqui ó. Você clica em resgatar no teu aplicativo. Tá. Vai aparecer essas três bolinhas. Você escolhe qualquer uma delas. Você pode escolher essa. 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 Aí você escolhe então cada um dia. De uma forma. Tá. Mas eu vou escolher sempre. Eu sempre. Aqui adotei. Sempre escolhi o primeiro. Né. Eu vou escolher o primeiro aqui. Vou passar o dedo em cima. Aqui ó. Vou raspando. Raspando. Aqui ó. Aí. Essa criptomoeda aqui ó. Ganhei essa criptomoeda aqui. Então. Essa fração toda aqui. Eu ganhei. Que tá dentro dessa criptomoeda aqui. Chamada AEP. É AP. Né. E você só diz. Feito. Pronto. Então eu tenho aqui. É. Depois. Depois de 17 horas. Eu posso fazer. Eu posso vir aqui novamente. Tá. E. E fazer novamente. A roleta. Tá. Mas como que você faz o Pix pra cá. Pra você botar os DRS pra cá. O que é que você faz? Você vem aqui em depositar. Aí ó. Depositar. Em que? Em real. Aí você vem aqui ó. Real. Pix. Aqui ó. Já tá o Pix. Tá. Você vai copiar isso aqui ó. Você vai copiar esse endereço aqui chamado Pix. Aqui ó. Tá ó. Pix. Brasilbitcoin.com.br. Você copia. Esse aqui é a chave. Ou então você lá no seu próprio aplicativo que você vai fazer o Pix. Do seu banco. Ou você copia. Não sei. Só é. É. Copiar. Através da sua câmera aí. Tá. Você. Põe aí tua câmera aí. Ele vai já pegar. Esse. No caso aqui. Esse meio né. O meio do Pix. Pix Brasilbitcoin. E você envia. Os 10 reais pra cá. Tá. Quando você chegar aqui. Você vai ter. 10 reais aqui na tua conta. Porque sua conta vai vir zerada. Ok. Então. Chegando aqui. Você vai ter aí ó. Né. Todos os valores que você já recebeu. Eu já recebi aqui. Em Magic. Aqui ó. Esses valores aqui. Tá. Todos os valores que tem aqui. Gala também. Já recebi esse valor em Gala. Né. Então. Quer dizer. Esses 10 reais aqui. Se eu for vender. Todas essas criptomoedas que eu tenho aqui. Tether também. Ó. Eu já. Tem essa quantidade aqui. Dependendo do que você for fazer durante o dia. A. A própria. Raspadinha. Né. Então. Eu tenho o Luna aqui. Ó. Essa foi. Já foi. Que eu já fiz. Ada. Cardano. Tá. Foi essa que eu fiz agora. Né. A. 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 A raspadinha. Né. Então. A Gala. Aqui. Ó. Tem esse valor. Então. Esse. Juntando esse valor. Tudo aqui. Eu tenho muito mais de 30 reais. Entendeu. Se eu for converter isso aqui. Tá bom. E caso você queira aí. Por exemplo. Ah. Eu botei os 10 reais. Liberou aqui. Essa parte aqui de cima. Aqui ó. Né. Liberou isso aqui. Então. Você quer fazer o que. Você quer sacar. Esses 10 reais aqui. Você vem aqui. Em sacar. Aqui ó. É. Aqui ó. Sacar. Você clica em sacar. Vem pra cá. Sacar o que? Real. E você vem aqui. Pix ó. Pix. Você digita a chave que você quer. Pra onde você quer mandar. Né. O. CPF. Telefone. E-mail. Chave aleatória. Você só é colocar aqui. O e-mail. Por exemplo. E-mail. Você digita seu e-mail aí. E aí. Você diz continuar. No ar. Aqui ó. Clique no gostei. Ele vai entrar aqui. E você aqui ó. Inscreva-se no canal. Ele vai pedir aqui ó. O valor. Aqui ó. Mercado pago. Só é colocar o valor. E ele já vai mandar aí. Vai fazer a transferência né. Ok. Então como eu já fiz aqui. Essa parte daqui. Eu não vou fazer mais. Porque. A gente precisa aí. É. Fazer o mínimo possível aqui. Pra gente não. Depois não dar. Problema aqui né. Mas você pode escolher aqui. O seu CPF. Tá. Aqui. Você pode escolher qualquer. Chave. E depois você vai aí. Mandar né. O valor que você quer. Tá vendo. Você coloca os 10 reais aqui. E aí. Você só vai mandar continuar. E ele vai enviar os seus 10 reais. De volta de novo. Isso aqui. É só pra poder né. É. Ativar. Essa opção aqui em cima. Tá pessoal. Aqui ó. Ok. Então pessoal. Esse aqui é o vídeo. Tá. Então aí. Caso aí. Você tenha alguma dúvida. Vai ficar aí. Tá. Mais algumas informações. Dentro do próprio site. Caso você queira aí né. É. Participar. O link vai estar na. Na própria descrição do vídeo. E aí. Você faz o cadastro. E começa aí. Faz o procedimento. Dos 10 reais. Porque precisa. É. Trazer esses 10 reais pra cá. E você precisa também. É. Fazer. Com que ative com os 10 reais. Essa opção. Essa bonificação. Que a gente tá dando aí. Tá. De todo dia. Essa raspadinha pra você fazer. Ok. Então aqui ó. Você sabia que você pode começar comprando. Por causa de 10 reais. Né. Por causa que é em BTC. Tá. Você vai colocando aqui ó. 24 né. 10. Mil reais. Mil reais. Né. Você pode colocar aqui também 10. Tá vendo. 10 reais aqui em BTC. Tá custando isso aqui. Né. 50 reais. Tá custando isso aqui em BTC. Posso comprar finalmente isso aqui. Então você tem uma média. Né. Você pode aí fazer. Esse. Esse. Essa transferência. Cadastro PIX. Aqui pra dentro. Né. Pra dentro da plataforma da Brasil Bitcoin. Ok. Então. Essa daqui ó. Um presente. Né. A gente não sabe até quando. Vai ficar aturando isso aqui. Então vocês façam o cadastro. E aí. Você vão ter aí a possibilidade de todo dia. Né. Você raspar. Né. Fazer aquela espadinha da forma que eu. Fiz aqui. Ok. Então pessoal. Esse é o vídeo. É um vídeo aí. Pra vocês poderem aí. É. Trabalharem aí. E poder ganhar a criptomoeda grátis. Ok. Então. Esse é o vídeo. Quem gostou do vídeo. Dá um joinha. Quem não for inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho aí. Pra que a gente possa aí. É. O próprio YouTube. Enviar alguma notificação. Né. Quando eu subir o vídeo. Pra o YouTube. E se você gostou. Também. Não tem problema. Aí. Também não se inscreve. Aí. Mas aí. Tá a oportunidade. Tá. Pra que você possa aí. Também aproveitar. Pra quem ficou. Até o final do vídeo. Muito obrigado. E eu. Mais um vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma